Começamos pelo plantel do Benfica, que continua a ser desenhado com Ricardo Horta na mira. Isto, apesar das dificuldades nas negociações com o Sporting de Braga, a estrutura dos encarnados promete não desistir e acredita que vai garantir a contratação do Internacional Português. Nesse sentido, as águias preparam uma nova ronda de negociações com a SAD liderada por António Salvador, o extremo de 27 anos é muito apreciado pelos responsáveis das águias, inclusivamente pelo presidente Rui Costa, mas Roger Schmidt também é um elemento vital nesta insistência do Clube da Luz. O treinador alemão é um admirador das qualidades de Ricardo Horta e encara o elemento dos bracarenses como uma das peças-chave que falta para o Onze Base. Aliás, as ilações retiradas pelo técnico nos primeiros jogos de pré-época reforçam este pensamento, apesar da utilização de João Mário a partir da esquerda, com um rendimento que tem agradado ao treinador, Schmidt planeia juntar Rafa, Ricardo Horta e David Neres atrás do avançado. Certo é que Salvador foi bem claro na última vez em que falou do tema, está autorizado a dizer que o Ricardo Horta custa 20 milhões mais os jogadores, repito, mais jogadores. Ele que esclareceu isto enquanto o Benfica para já não foi além dos 12. Assim, Horta, apesar do desejo enrumar ao Clube do Coração, mantém-se integrado na pré-época dos guerreiros. Quanto ao caso de Sangaré, o Benfica deixou cair a sua tentativa de contratação do jogador do PSV, que era um dos alvos preferenciais para reforçar a posição de trinco. No entanto, as exigências do outro lado deitaram por terra qualquer possibilidade de negociar. Como noticiou ontem o Eindhoven Dagblad, o clube holandês pede um valor à volta dos 40 milhões de euros. Além desta quantia, o Costa Marfinense de 24 anos também tem outras opções em mente. Tem mercado em Inglaterra, onde até pode receber um ordenado mais alto do que poderia vir a receber nas águias, ou pode permanecer no PSV. Defando as qualidades do atleta, até porque trabalhou com ele no PSV, Roger Schmidt vai analisar, em conjunto com a restante estrutura, as possibilidades do mercado para reforçar o setor. No entanto, como já foi noticiado, o Benfica só avança para a contratação de 1,6, caso consiga vender Julian Weigl, sendo que os encarnados procuram reaver uma boa parte dos 20 milhões investidos pelo ex-Borussia de Dortmund. Além de ainda contar com Weigl, Roger Schmidt tem estado agradado com o rendimento demonstrado por Florentino. Aliás, o alemão deu-lhe mesmo a titularidade nos três jogos de pré-temporada. Já a Pise está a ser negociado para um clube do Dubai. O Benfica negocia então esta mudança a título definitivo, numa saída que também permitirá aliviar a folha salarial. Na segunda metade de 2021-2022, o médio de 32 anos teve meia temporada emprestado ao Basse-Exir. Voltou, mas está fora da equação para Roger Schmidt. Rodrigo Pinha é um dos nomes que Roger Schmidt colocou na lista de dispensas das águias. O ponta-de-lança brasileiro, com 31 anos e contrato com o Benfica até 2026, tem vários clubes interessados em contar com ele, nomeadamente da Liga Portuguesa, onde o Boa Vista foi apontado como possível destino. O Galatasaray oficializou a contratação de Aris Seferovic por empréstimo dos encarnados com opção de compra. O próprio treinador do clube turco já tinha adiantado, que esperava pela chegada do ponta-de-lança suíce de 30 anos. Agora surge a oficialização com confirmação de existência de opção de compra, de acordo com a imprensa turca, fixada em 3 milhões e meio de euros. Pelo norte do país, desejado pelo Futebol Clube do Porto para reforçar a ala direita do ataque, Gabriel Verón foi o protagonista da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá na madrugada de ontem, ao apontar o único golo da partida, garantindo os 3 pontos e o regresso da equipa de Abel Ferreira à liderança do Brasileirão, um tento que pode muito bem ter sido o último ao serviço do Verdão. A imprensa brasileira deu conta de uma reunião entre representantes portistas do Palmeiras e também Lu Pércio, o presidente do Santa Cruz, clube que possui 40% dos direitos económicos do atleta. Perante o avanço nas negociações, o processo poderá ficar concluído antes da madrugada de sexta-feira, à altura em que o clube paulista volta a entrar em campo. Gabriel Verón, por sua vez, aguarda pela resolução do futuro. O Palmeiras, detentor de 60% do passe, só pretende abrir mão do jogador por uma verba superior a 10 milhões de euros. Os próximos dias serão decisivos, até porque Conceição tem pressa em receber reforços. Matias Zaracho é um dos nomes que tem sido associado ao radar portista. O Internacional Argentina é um dos jogadores mais importantes do Atlético Mineiro, com níveis de influência parecidos com os de Hulk. Na verdade, está sinalizado pelos Dragões há mais de 3 anos e é um médio muito apreciado por Sérgio Conceição. O problema é mesmo o papel preponderante que tem no atual campeão brasileiro. O Atlético tem 50% do passe, o resto é do Racing da Argentina, o qual pede 20 milhões de euros para libertar o atleta. Um valor impensável no atual enquadramento económico do futebol com o do Porto, mas que podia baixar caso o jogador fizesse força para rumar à Europa. O Boa Vista anunciou a saída do médio Francisco Pereira para o Estoril, ele que com 20 anos termina a ligação aos achadrezados, que durava desde 2016, quando chegou ao Bessa proveniente do Arcozelo para atuar nos Sub-15. O defesa direito de João Ferreira, de 21 anos, é reforço do Rio Ave, chega aos Arcos por empréstimo do Benfica, dando continuidade a uma evolução segura na liga, após ter atuado também por cedência das Águias no Vitória de Guimarães em 2021-2022. O Estoril garantiu a contratação dos médios Lea Asiliki, do Rennes, e Morne Dai, que era antigo jogador do futebol clube do Porto. Ambos chegam à Moreira a título definitivo com partilha do seu passe. Mateus Pereira rescindiu o contrato de empréstimo ao Guarani, rompendo também a ligação ao Cruzeiro, e já estará com os trâmites burocráticos ultrapassados para viajar para Portugal e juntar-se ao Vizela no estágio que faz em Quiaios. O lateral esquerdo brasileiro de 21 anos dá o salto para a Europa, e à espera tem um contrato válido por três épocas, entrando às ordens de Álvaro Pacheco, com o intuito de aumentar a concorrência para Kiki Afonso. O Passos oficializou a contratação do avançado Arthur Salles até ao final da temporada por empréstimo dos belgas do Lomel. Falámos deste dossiê ontem, mas hoje há a oficialização do negócio. Ele que foi formado no Vasco, Salles mudou-se para o clube belga, que pertence ao grupo do Manchester City, e na época passada fez oito golos em 19 partidas. O Vitória de Guimarães anunciou ontem a contratação de João Aroso, que vai integrar a equipa técnica liderada por Moreno nos conquistadores. Em comunicado, os minhotes destacaram a experiência do treinador e o seu papel no futuro do clube. O Estrela da Amadora anunciou a contratação do central brasileiro Lucas Rafael, mais conhecido por Lucão, o clube da Amadora revelou que chegou a acordo com o central de 24 anos, tornando-se este o 12º reforço para a época que se avizinha. Esta vai ser a primeira experiência enquanto profissional de Lucão na Europa, depois de ter passado toda a sua carreira, até agora no Brasil, onde representou o Boa Sport, São Caetano, Amazonas, o CSA e o Flamengo. Simone Banz é o mais recente reforço do Braga. O Braga, o avançado francês, chega do Lens e assinou um contrato válido para as próximas 5 temporadas, ficando ainda blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O Braga vai pagar 3 milhões de euros para ficar com 100% do passe do avançado francês de 25 anos. O valor será pago em 3 parcelas ao longo dos próximos 3 anos. Apesar de chegar do Lens, clube no qual completou a formação e ao qual estava ligado desde 2013, foi no Famalicão que deu nas vistas, com 17 golos e 5 assistências ao longo de 33 partidas. De resto, o avançado foi um dos destaques da última Liga B-Win. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer. E quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho